Não falem com ele, não cheguem perto dele Tá mal do suado e sem ameição De um lado Nicolás 10, no gênio da humanidade Do outro é Beuzebú, a casa de Satã Desde aquele dia eu tô quebrado e eu tanto Então já pode avisar que eu saio dos meus aposentos Eu estou ansioso demais para esse final Mano, espero que me oade da maneira mais brutal Dessa forma nunca se aproximarão E da mesma forma nunca me aproximei Tenho muito cuidado, esse monstro é uma abração Isso quis de nada e ninguém Nunca, nunca cheguei Até que os três anjos apareceram, não cheguem perto de mim Vocês sabem muito bem, tô destinado a trazer o fim Eles dizem que eu sou a morte, sua dor Se as histórias são verdade, me deixem só sozinho Inclusive você quer ser meu amigo Mas nem conhecer quem eu sou, o que sou Foram as três primeiras pessoas que confiaram em mim Tudo que fazíamos juntos me fazia sorrir Mas ao acordar, vejo todos no chão Cada um dos meus amigos buracou no coração Então realmente existe? Eu porto uma emoção E agora vou te matar Com as minhas próprias mãos Deus eu, por que choras? Por que eu perdi tudo? Tantas moscas a volta Tantas moscas a volta Sonindo Que barulho Sonindo Oh, amor Que queres morrer Amor 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 Só quero morrer, avança, criação Saiba que de nada importa E te mata com minhas mãos As vibrações causam destruição enorme E sem tocar em nada, tudo irá ruir O sonido da música é uma agonia, né? Vejo que isso também pode deduzir São as fases do dia Esquerda defende Direita tá Cacho que eu entendi Tente, me mata, vem, me persegue Mas como é o breve, cê não consegue Meu Deus, por que chora assim? Por que eu perdi tudo? Tantas moscas à volta Sonido, que barulho Oh, demora, que queres morrer Amaldiçado a viver Tu canto mais esse Curo do inferno Por favor, me mate um ano Isso é tudo que eu te peço Oh, Deus, eu perdi tudo Deus, eu perdi tudo Porque eu perdi tudo Tantas moscas à volta Sonido, que barulho Oh, demônio, que queres morrer Mas foi amaldiçado a viver Tu canto mais esse Curo do inferno Por favor, me mate um ano Isso é tudo que eu te peço Oh, demônio, que queres morrer Oh, demônio, que queres morrer Oh, demônio, que queres morrer Tantas moscas à volta E aí Tantas moscas à volta Tantas moscas à volta